Sou docedor alvinegro, atlético mineiro é a minha paixão Garra, atitude, respeito, nós somos da loucura à disposição Time de grandes vitórias, o galo é minha vida, é a minha razão Raça, suor, sentimento, amor alvinegro é a declaração Sou galo e vou ser campeão O mineiro vai sacudir com essa nação Ô Dari Galo, ô Dari Galo, é o galo doido levantando a massa Sou galo e vou ser campeão O mineiro vai sacudir com essa nação Ô Dari Galo, ô Dari Galo, é o galo doido levantando a massa Ô Dari Galo, ô Dari Galo, é o galo doido levantando a massa